O vazio tomou conta de mim E agora nada faz sentido Nem o sol consegue iluminar Os seus dias são vazios Onde nada irá fazer você voltar Então nada irá trazer De volta ao seu lugar Onde nada irá fazer você voltar Onde nada irá trazer De volta ao seu lugar O ódio tomou conta de mim Só quero te ver com você, Senhor Nem o sol irá iluminar Os seus dias são vazios Onde nada irá fazer você voltar Então nada irá trazer De volta ao seu lugar Onde nada irá fazer você voltar E nada irá trazer De volta ao seu lugar Onde nada irá trazer você voltar Onde nada irá trazer você voltar Onde nada irá trazer você voltar